Valentine, I'll be crying, it's so much better with you Valentine, I'll be... Pode ver que já abriu mais, tá? Valentine, boca fechada depois... Valentine, la, 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 la... Uh, muito bom, mano! Valentine... Vai pra cima, vai. Ó, Valentine... Que baixinha bonita, mano! Se não fosse baixinha, dava pra ser modelo. Por quê? Por quê você apagou a mensagem? O que era que você ia me dizer e não disse? Pegou, apagou a mensagem! Minha amiga, agora eles mexeram com coisa séria, viu? Valentine... Meteu um iodo lá no... Me lembra muito o Chester, um pouquinho, a voz dele quando tá lá em cima. Olha essas camadas. Valentine... São camadas bacanas demais, mano! Fala, galera! Enquanto eu reajo aqui, Manoskin, Valentine, com essa baixista aí, braba demais. Você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho, tá? Porque sem você, eu não sou nada, mas com você nós vamos longe, hein? Vamos que vamos! Bem-vindo ao Custom Sportswear, a melhor história de sportswear. Bem-vindo ao Custom Sportswear, a melhor loja de roupa esportiva que tem na internet. Link na descrição deste vídeo. O link está na descrição deste vídeo. Oh, my God! Baseball, futebol, basquetebol, roque, soque, rode, jacket, softball e t-shirt. Oh, my God! There's a jacket! Woo! I love a jacket! Oh, my God! There's a jacket! It's beautiful, beautiful, beautiful jacket! Oh, my God! Galera, olha essa jaqueta americana que linda! Que coisa maravilhosa! E a gente tem vários modelos aqui, se a gente pesquisar no site. Tem modelo 3D, muito bacana. Ó, e você pode comprar porque vai chegar no conforto do celular. O link promocional é só na descrição, tá bom? Só na descrição que você encontra o link promocional. The promotional link in description. Promotional link in description. I tried to speak in English. Eu tentei falar inglês, gente, nesse vídeo aqui. Tamo junto! Fala, galera! Tom Ribeiro aqui pra mais um react especialíssimo pra você. E meu trabalho é esse, tá? Pesquisar a galera aí que faz sucesso no mundo. Porque tem muita gente boa no mundo, mas que você não conhece, tá? E mostrar pra você, tá? Que isso daí, ó, é uma banda que faz sucesso no mundo inteiro. Chamada Mariskin, tá? Que eu não conhecia e tô conhecendo agora, tá bom? E eu quero que você que não conhece, conhece ainda, conheça. E você que já conhece, me dê muito mais opções de react aqui deles. Porque aqui, quem a galera curte, quem a galera conhece, quem a galera quer ver mais, a gente vai fazendo mais e essa galera continua no canal. Vamos que vamos! Mariskin, Valentine! Vamos escutar e vamos reagir! Mano, eu gosto muito, se eu não me engano, eles são da Sony Music. Então eu vou ter que tomar cuidado aqui e ter que ir fazendo bem devagarzinho aqui, tá? Eu gosto muito de quando a música começa já na cara com a voz, tipo... Sem instrumental. O cara já começa cantando, entendeu? Ó. Ele canta bem juntinho aqui pra dar a tensão de intensidade, com a boca mais fechada. Sem abrir tanto. Abrindo, você vai tendo uma chimbragem de agulha. Se ele abrisse, não ia ficar tão... Racing and Love já ia ficar diferente. Então é... Racing and Love All these love, so chopped up Não se engane, a boca tá fechada, mas a voz tá aqui, ó. All these blood Olha essas camadas São camadas bacanas demais, mano. Valentine, Valentine 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 All the finest, so much better with you Valentine, my... Pode ver que já abriu mais, tá? Valentine, boca fechada depois. Valentine Uh, muito bom, mano. Valentine Me lembra muito Chester, um pouquinho, a voz dele quando tá lá em cima. Não tem mais, mano. A voz da base... Eu vi que a guitarra fez uma parada legal, mas e esse baixo? Então, eu vou ter um monte de energia, né? Au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au! Valentine Maneskin Top demais! Você que gosta dessa banda, me indica mais reaction pra eu fazer deles aqui, tá bom? Tamo junto!